Música No presídio feminino Madre Pelletier em Porto Alegre, local de cárcere de 201 mulheres, o governador Tarso Genro oficializou iniciativa pioneira de ressocialização no Brasil. Autorizou linha de crédito de 1 milhão de reais para mulheres em situação de prisão. Christian Adriana do Carmo, 47 anos, está presa há um ano e nove meses. Sua pena é de cinco anos e nove meses. Com as remissões, já pagou dois anos e um mês. Ela está com outra perspectiva de vida. Seu último curso profissionalizante foi de cozinheira. A gente tem outra visão de ressocialização. A gente já ouviu tanto falar, falar, falar e ninguém fez nada. A gente está vendo agora se concretizar, né? Eu acho que é essencial para a pessoa que quer mudar. O crédito individual a cada detenta varia de R$ 1.500 a R$ 2.500. Hoje nós liberamos uma linha de crédito para as internas do Madre Pelletier do valor de um milhão de reais, divididos em três segmentos. Corte e costura, confecção de sabonetes e o ramo da beleza. Nós temos aqui já cursos que foram ministrados para cada uma das apenadas e esse valor é concedido através do programa gaúcho de microcrédito. Para o governador Tarso Genro, é fundamental criar oportunidades aos presos. Não adianta só construir presídios e não melhorar as brechas de oportunidade para os apenados. É isso que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. A construção de presídios é, sim, uma coisa muito importante. Nós vamos continuar construindo presídios, mas isso exclusivamente não basta para melhorar o sistema prisional brasileiro. Após a assinatura, detentas reuniram-se com secretários e agência de microcrédito para detalhar o funcionamento das operações de empréstimo. A construção de presídios é, sim, uma coisa muito importante.